E aí pessoal, Nelson aqui da Ikro. Recentemente nós fizemos um lançamento de um estator na nossa linha, IK6000 é o código dele, vou fazer a demonstração aqui para vocês. Esse estator, pessoal, é aplicado em alternadores da linha Denso. Principais aplicações linha Ford, Toyota e Honda. Estator novo, aplicado em alternadores de 150 amperes. Lembrando, sempre em conjunto com placas de diodos, que tem 12 diodos. Ele não pode ser aplicado em conjunto com placas retificadoras de 6 diodos, senão não vai funcionar adequadamente. Beleza? Esse estator não é recondicionado, pessoal. É estator novo, suporta até 150 amperes. Então, o que a gente vai precisando de um estator com qualidade novo, conta com a Ikro e K6000 é o código dele. Beleza, pessoal? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.